Olá! Oi, ao casal! Hoje nós viemos contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência, de como foi a nossa entrevista pra poder ter o visto americano. Foi uma longa espera, né amor? Isso. E teve algumas frustrações. E esse vídeo, o intuito é que você não, né, dar dicas pra que você não passe, né, por essas frustrações que a gente passou. E também não desistir, né? É, e também não desistir, tá? Experiência, né, acho que ajuda quando a gente passa, né, de um pro outro. E o que que acontece? Nós entramos com o processo, eu não quis fazer sozinha, né, a gente não quis fazer sozinha, a gente contratou uma pessoa que foi o Jonatas, da Repvistos, e ele que nos auxiliou no preenchimento da DS, tudinho. Ele faz todo o trâmite, inclusive... Agendamento. É, agendamento, tudo, inclusive até a questão do passaporte. Só que o passaporte a gente mesmo que, né, resolveu fazer por conta própria. A DS não, a gente queria que não desse brecha pra ter um visto negado por conta de um preenchimento errado. Então a gente queria que alguém tivesse experiência. Eu apressei, e esse é uma... essa é uma das dicas. Gente, não tenha pressa, faça com calma. Eu perturbei muito o Jonatas, falei, Jonatas, eu quero agendar logo, porque a gente tem uma programação de viagem em setembro. E aí eu apressei muito ele em questão pra marcar as nossas entrevistas. E ele não estava encontrando vagas, né, amor? Isso, pra ir toda a família, né? Toda a família. Era eu, a esposa e mais duas meninas. Então nós éramos quatro pessoas. Isso. E tem alguns tipos de entrevistas que são grupo familiar. E esse tipo de grupo familiar, ele tá demorando muito. As entrevistas estão programadas só pra... Final do ano. Pra final do ano que vem, né? De 2023, 24 até... 23, 24. Então não tá tendo vaga. E eu queria que isso fosse o mais rápido possível. Então o que que ele fez? Ele falou, já que você quer dessa forma, então eu vou agendar separado. Conforme for aparecendo. Conforme for aparecendo. E ele agendou o Adriano. E aí foi o erro, gente. Não por conta dele, porque ele foi bem, né, categórico, explicou direito pra gente. Que a chance de você ter o visto aprovado, quanto é o grupo familiar, é bem mais... Bem maior. E aí ele fez, né? O Adriano é policial militar, reformado, tem todos os vínculos possíveis. Nós temos a nossa empresa aqui no Brasil, né? Isso, tem casa própria. A gente tem casa própria. Eu tenho todo ano que fazer a prova de vida. Tem as meninas que estudam em escola particular. Eu e a Débora, a gente ainda tá concluindo o curso da gente de bacharel em direito. Falta os estágios, né? Então, assim, não tinha o porquê de negar. E a gente foi, assim, né? Eu acompanhei ele até o consulado pra ele fazer a entrevista dele. Então, a gente tava, assim, muito esperançoso que o visto dele seria aprovado. Aí, quando veio a decepção que não foi aprovado. Não foi. E, gente, só quem tem, quem já passou por essa sensação sabe o quão é ruim, né? Isso. Eles fizeram... Quantas perguntas, amor? Fala pra eles o que ele perguntou pra você na primeira entrevista. Na primeira, eles perguntam pra onde eu tô querendo ir. Aí, com quem que você vai. Pergunta onde você trabalha, o que você faz, qual é a sua função, qual o valor da sua remuneração. Se você estuda, se você tem empresa. Pergunta sobre as suas filhas, onde elas estudam. Qual a série que tá. A esposa. Pergunta se eles estão lá fora ou não. E, detalhe, perguntou muito sobre mim, né? Isso. Pergunta a remuneração da esposa, o que que ela faz. É, assim, é uma série de perguntas, assim, coisa que... Às vezes você fala assim, ah, eu não vou colocar na DS. Mas, eles acabam investigando lá de uma forma ou de outra. Não sei como é que eles conseguem. E pergunta lá na hora, né? E se você não souber responder, eles... Mas, assim, o Adriano respondeu tudo e simplesmente teve o visto negado. Gente, eu fiquei três dias muito ruim. Muito triste, triste mesmo. Não queria aparecer nas redes sociais, né? É. E a gente até já tinha marcado da Débora e das meninas, né? A gente pensou até em desmarcar. Isso. Cancelar pra ver se a gente conseguia uma outra data que fosse a família toda, né? Isso. Mas, aí, resolveu. Falei assim, não, vamos tentar, né? Vamos ver se consegue. Na verdade, foi quando caiu a ficha, que foi o que o Jonatas, da RapVisto, falou. Falou assim, Débora, era melhor, eu te avisei que tinha que ser, né? Era melhor família. E, aí, eu falei, já estava agendada a minha, das meninas, né? E ele falou assim, não, vamos tentar. Depois a gente tenta o Adriano novamente. E eu fui, gente. Fui mais calma, né? Entrega na mão de Deus. O que tiver de ser, vai ser. E, aí, Deus me deu essa sabedoria pra eu ir muito calma, muito calma. E, pra mim, pasme, eles fizeram 17 perguntas. Eu, quando cheguei em casa, eu fui contar, né? Pra ter, assim, uma dimensão, pra vocês terem uma dimensão. Ele perguntou 17 perguntas pra mim. Perguntou o que eu ia fazer lá fora, se eu conheci alguém lá fora. Qual era o meu trabalho. Eu falei que, né, eu tenho uma empresa e também sou digital influencer. Ele perguntou quantos seguidores eu tinha. Se eu fazia parcerias com esses, né? Se tinha alguma parceria fixa. Entre outras milhares de perguntas. Perguntou sobre o Adriano e eu falei, até falei na entrevista. Falei assim, não, ele também está tentando tirar. Na semana passada teve o visto negado. Porém, nós já entramos de novo com o processo pra tentar o visto dele. E ele simplesmente falou, ok, visto aprovado, boa viagem. Eu saí de lá muito feliz, apesar de não ser uma felicidade completa, porque ainda faltava o do Adriano. Mas eu já saí muito feliz com a minha filha, que o sonho dela, gente, é ir pra lá. Na verdade, era um sonho que ela queria realizar no aniversário de 15 anos em 2020. E aí nós tivemos que adiar por conta da pandemia. Então, assim, eu saí de lá muito feliz. E hoje, com um mês, praticamente, voltamos lá pro Adriano novamente tentar o visto. E aí, o que ele falou pra você? Que pergunta que hoje eles fizeram? Umas três perguntinhas só. O que eu ia fazer? Com quem que eu ia? E perguntou pela família, né? Aí eu peguei e falei que minha esposa se encontrava lá fora, que as meninas estavam na escola, mas que o visto dela já tinha sido aprovado. Aí ele perguntou, tá aí com você o passaporte? Falei, tá. Entreguei pra ele. Ele digitou algumas coisinhas lá. Pediu pra me colocar os quatro dedos da mão direita. E falou, visto aprovado e boa viagem. Acho que é isso que a gente tanto quer ouvir, né? Visto aprovado. E foi isso. Então, assim, graças a Deus, agora estamos os quatro com o visto aprovado. O que a gente quer dizer pra vocês é que, gente, não apressem. Uma dica também é, se você não sabe preencher a DS, né? Contrate alguém. É um dinheiro que não é jogado fora. Eles te dão toda a assistência. Então, preenche pra você. Ele já tem o costume de fazer aquilo. Então, assim, não omita nenhuma informação. E se você está indo com seus filhos, faça a entrevista por grupo familiar. Ou, quando for agendar, agende no mesmo horário. Por quê? No mesmo dia. No mesmo horário e no mesmo dia. Por quê? Por exemplo, a minha não foi por grupo familiar. Só que como nós estávamos agendados, nós três, eu e minhas duas filhas, no mesmo dia e no mesmo horário, nós fomos entrevistadas juntas. Porque quando chega no consulado, eles entrevistam junto. Mesmo que não esteja nessa entrevista marcada como entrevista de grupo familiar. Então, essa é a minha dica. Pra quê? Pra você não ter que gastar como nós gastamos, né, amor? É isto. Então, teve que fazer todo o processo de novo. Fora o seu psicológico, que é horrível. Você não sabe o porquê, que você não foi aprovado. Eu falei, gente, eles poderiam conhecer o nosso coração. Porque o nosso coração é que a gente quer ir lá passear, né? Quer ir levar a nossa filha pra Orlando pra conhecer. E aí, setembro, se Deus permitir, nós estaremos lá. E ela vai viver essa emoção, né? É o que a gente mais queria. E Deus fez tudo como Ele queria. Pra vocês terem ideia, né? Não é no tempo nosso. É no tempo de Deus. Eu quis colocar o burro na frente, né? Passar o burro. Na frente da carruagem. E não deu certo. Mas hoje, deu certo. Saí de lá muito feliz, muito grato. A gente saiu, né? Isto, agora é. E eu desejo, coração, quem tá assistindo esse vídeo, leve com você a calmaria de Deus. Quando chegar no dia, deixe nas mãos de Deus. Entrega na mão de Deus, que Ele sabe todas as coisas. Se você acredita, claro, né? Se você não acredita ou acredita em algo, entregue, né? Isto. Porque, assim, é tudo Ele que decide. O momento certo. Não é a gente. Não tenha pressa. Se você não consegue, invista mais um dinheiro. Contrate. Como a gente contrata o ArrepVis. Vou até deixar aqui o Instagram deles. Caso vocês queiram, né? Entrar em contato com o Jonatas. Uma pessoa que nos auxiliou demais. E é isso. A gente tá muito, muito feliz. Essa é a dica que eu queria deixar aqui pra vocês. Principalmente, eu sei que eu procurei muito essa questão de grupo familiar aqui no YouTube. Questão de vídeo, né? Isto. E tem pouco falando. Fala que, ah, é mais fácil ter aprovação. É mais fácil, sim, gente, ter aprovação. Então, não tente fazer separado. Ah, não, a gente entrou com o processo junto. Mas a entrevista tem que ser junta. Não adianta você só entrar com o processo junto. Tenta ser entrevistado no mesmo dia, no mesmo horário, se não for grupo familiar. Tá bom? Essa é a dica que a gente deixa pra vocês. E a gente espera gravar bastante vídeos na nossa viagem, que será em setembro. Isto. Beijo. Beijo, valeu, galera. Fique com Deus.